Um processo seletivo para o cargo digitador em um escritório adota a prova prática o seguinte cálculo para a nota. Está aqui. Deixa eu botar aqui, eu gosto de botar de vermelho. Esse daqui, galera, é o cálculo para a nota, está bom? Esse aqui é o cálculo para a nota. Maravilha? Nessa fórmula, D corresponde ao número de erros de digitação e F ao número de erros de formatação do documento. Considere um candidato cujo número de erros de digitação superou o número de erros de formatação em 20 e que teve um total de erros, considerando digitação e formatação igual a 28. De acordo com o cálculo apresentado, a nota desse candidato será... Aí você vira para mim e fala, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei quem é D e quem é F. Tá, você não sabe quem é D e quem é F, mas você sabe que o número de digitação superou a formatação em 20 e os dois juntos é 28. Ou seja, você não sabe qual é a digitação, mas sabe que superou a formatação em 20. Probleminha. Por quê? Porque eu não sei, justamente por isso. Por você não saber, é probleminha. Então vamos lá, vamos matar essa questão aqui comigo, vem? Você vai fazer essa questão assim, ó. Vem cá, família, ó. Deixa eu botar a caneta, fazer minha divisória aqui para ficar legal. Ó, vem comigo. Você vai ter a digitação e a formatação... Calma aí. O total, né? Antes de tudo, você tem o total. Você tem que achar ali o total. O total, galera, são 28. Beleza? Os totais são 28. E você tem a digitação e a formatação. Ele diz que a digitação superou a formatação em 20. Então, se a formatação é X, a digitação vai ser X mais 20. Por quê? Eu não sei quantos foram formatados, boto X. Logo, a digitação superou, então é mais 20. Superou é mais 20, tá? Agora, família, o total é a soma de geral. Então, a hora que eu somar a digitação com a formatação, vai dar 28. Ou seja, X mais X mais 20. Isso daí vai ter que dar 28. Beleza? 1X mais 1X dá 2X. Igual a 28 menos 20, né? Então, 2X igual a 8. Logo, X é 8. Dividido por 2X vale 4. Beleza. Primeira parte do problema está indo. O X vale 4. Agora que eu sei que o X vale 4, eu consigo achar o valor do D e do F. O D, galera, é X mais 20. Então, vai ficar... Quem é X? 4, né? 4 mais 20 que dá 24. E o F é o próprio X. Ou seja, o F é X. Logo, é 4. Agora que eu sei disso, o que eu vou fazer? Vou substituir nessa formulazinha para eu encontrar a nota. Vamos encontrar a nota? A nota vai ser... Só substituir nessa fórmula aqui, ó. O D, tu vai botar 24. E o F, tu vai botar 4. Acabou. Então, a nota vai ser 10 menos... Qual o valor do D? 24 vezes 0,05 menos F, que é 4, vezes 0,2. Acabou. Então, como é que vai ficar a nota, galera? A nota vai ser 10 menos... Quanto dá 24 vezes 0,05? Cara, você faz 24 vezes 5, que vai dar o valor e depois volta a dois casos. Aí vai dar 1,2. Aqui vai dar 0,8. Então, vamos lá. 10 menos 1,2 dá 8,8. Menos 0,8 dá 8. Então, a nota, galera, foi 8. Acabou. A nota foi 8. Show? Nota 8. Está aí. Marco o V da vitória na letra F. Zero trauma, letra F. Matamos aí. Sem quiri, quiri, corococó. Zero trauma? Vê cá. Você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da VUNESP. Vai ter o curso de exercícios da VUNESP. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só. Só esses dois aqui são mais de 500 questões da VUNESP resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca VUNESP. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma. Aqui é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio lógico do TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógico e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direita e deixando matemática e raciocínio lógico de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da VUNESP nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais, eu estou falando do líquido, só para o ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar, ó, continha aqui de padaria, ó, soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento, mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito, pode parcelar em menos, 297 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples, clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui, clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero até o gabarito em apenas sete semanas. Eu te ensino a usar o cronograma, tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma, te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E, ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E, se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp, 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles, te vejo nas aulas do curso. Até lá, valeu!